Obrigado, banda, rapaziada! Eu sou o seu réu, preso nessa paixão, mas ainda tenho medo de te dar meu coração. Será, será que é a sua cama? Será real quando diz que me ama? Será, será, por favor me diga pra gente ser feliz. Não, 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 fui provado teu mel, foi tão doce o tesão, que me entreguei de corpo e alma sem temer a solidão. Sertão, só preciso saber, seta a boca pra fora, todas as júrias de amor que você faz. Vamos ser uma praia e vamos cantar! Canta, Belo Horizonte! Que é só na cama, será real quando diz que me ama? Será, será, por favor me diga pra gente ser feliz. Fui, fui provado teu mel, foi tão doce o tesão, que me entreguei de corpo e alma sem temer a solidão. Soledão, não, só preciso saber, seta a boca pra fora, todas as júrias de amor que você faz. Faz naquela hora, que é só na cama, será real quando diz que me ama? Será, 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 por favor me diga pra gente ser, será, será. Que é só, que é só na cama, quando diz que me ama? Será, 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 será Mais uma pra galera que tá em casa agora É o seguinte, ó Aquele pagodinho Batendo na palma da mão em casa Pra gente espantar esse frio que é em BH aí Vamos lá Eu sempre fui fiel Identiquei meu coração pra uma só pessoa Que pena foi à toa A ninguém me deu valor Usaram e abusaram do meu jeito de santinho Prego me nasceu certinho, quietinho Por causa disso sofri tanto e eu chorei Mas eu confesso que hoje em dia eu mudei Não quero mais amor, só quero me aventurar Quero mesmo é ficar por diversão E nunca mais vou me entregar de coração Não quero mais amor, só quero me aventurar Nunca mais eu vou deixar ninguém me magoar Hoje eu só quero beijo Na boca, minha vida agora é outra Não quero compromisso e não quero nada sério com ninguém Na boca, minha vida agora é outra Não quero compromisso e não quero nada sério Eu sempre fui fiel Identiquei meu coração pra uma só pessoa Que pena foi à toa Que pena foi à toa Ninguém me deu valor Usaram e abusaram do meu jeito de santinho Prego me nasceu certinho, quietinho Por causa disso sofri tanto e eu chorei Mas eu confesso que hoje em dia eu mudei Não quero mais amor, só quero me aventurar Quero mesmo é ficar por diversão Quero mesmo é ficar por diversão E nunca mais vou me entregar de coração Não quero mais amor, só quero me aventurar Nunca mais eu vou deixar ninguém me magoar Hoje eu só quero beijo Na boca, minha vida agora é outra Não quero compromisso e não quero nada sério com ninguém Hoje eu só quero beijo Na boca, minha vida agora é outra Não quero nada sério com ninguém, ninguém, ninguém Hoje eu só quero beijo Vai salvar pra mim É outra Não quero compromisso e não quero nada sério Nem eu, nem eu É na boca, minha vida agora é outra Não quero compromisso e não quero nada sério com ninguém Homenagem pra galera do Delirou Olha aí galera, joga a mãozinha pra cima Belo Horizonte Alô Caio Alô Samba Prime Alô Belo Ido, Ido Nossa história foi assim Olhar um beijo e mais Fomos bem mais que somos E agora quer mudar Contendo esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura Do carro, na rua, na areia, do mar Queria tanto com você uma aventura toda madrugada Sem hora marcada Sem limite pra amar Mãozinha pra cima Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita Assume de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita Assume de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem por que fugir Mãozinha pra cima em casa Alô, BH, alô, samba, fremê Um lado pro outro E nossa história foi assim Olhar um beijo Eu achei que eu tinha maturidade pra isso Não tem uma onze e pouquinho Te pego na sua casa Já tô indo se arrumar Nós dois tuandos na cama Conversando sobre a vida Sem falar de amor E beijo no rosto na despedida Agimos com a maior frieza do mundo Achei até que eu tava entendendo errado Pra ir nosso combinado Era pra ser só mais um OLED boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um OLED boa Mas quando rola química a noite voa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado La ya la ya la ya, la ya, la ya, la ya, la ya Galera em casa, vai La ya la ya, la ya, la ya, la ya, la ya La ya la ya, la ya, la ya, la ya La ya, la ya, la ya, la ya, la ya Eu achei que eu tinha maturidade pra isso Não tem nenhuma Nenhum ar Sobre a vida, sem falar de amor e beijo no osso na despedida, agimos com a maior beleza do mundo, achei até que eu tava aprendendo errado, saí nosso combinado. Rolete boa, a noite voa, não tava nos planos outro convidado, mas o meu coração entrou sem ser chamado, era pra ser só mais um rolete boa, mas quando rola química a noite voa, não tava nos planos outro convidado, mas o meu coração entrou sem ser chamado. Já são onze e pouquinhos. Não esqueça aquela época da escola, que você matava a aula pra me ver jogando bola. Me passava o seu caderno, e às vezes dava cola, e a gente namorava no escuro do cinema. Eu chorei quando você saiu de cena, pra fazer curso normal em outra cidade. Eu fui pras forças amadas, completei maioridade, e você na minha história, me matando de saudade. E depois caí, e depois caí no mundo, nessa minha trajetória, é um milagre te encontrar agora. E o pior é que agora, você já tem compromisso, tem aliança no dedo e eu também. Eu também, melhor é ir embora, que é pra evitar o risco, de partir ao meio do coração, de alguém. Desejo pra você, paz e saúde, que o bom Deus lhe ajude, pra você cuidar dos teus, pra mim cuidar dos meus. Mas deixe os nossos sentimentos, se entregar nesse momento, antes de dizer adeus. Desejo pra você, paz e saúde, que o bom Deus lhe ajude, pra você cuidar dos teus, pra mim cuidar dos meus. Mas deixe os nossos sentimentos, se entregar nesse momento, antes de dizer adeus. 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 E quando tudo acaba, A gente sente sentir o mundo desaparecer. Pensei, cheguei até falar Que era pra sempre Mas me encalei E quem cala que me sente Eu tive que aceitar o nosso fim Como é que vou jurar Dizer que não te amo e me enganar Sei que o meu coração só quer te amanhã Não sei porquê Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então porquê não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida eternamente Não sei porquê Pois sei que a gente sonha Então porquê não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida eternamente Te sentir em minha vida eternamente Agora eu quero fazer uma homenagem Eu e vocês Eu e vocês Belo Horizonte e vocês Minas Gerais e vocês Brasil e o mundo Samba Prime é o mundo Meu querido Vamos lá Eu tenho tanto pra lhe falar Não sei porquê Não sei por onde vou começar Rapaziada, beijo, banda Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez mandou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora te admiro Toda hora te respiro Acho que é paixão Será que amor Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Areia meu viver Não posso mais ficar Em casa na palma da mão, vai Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um rossegano de amor Que não pode secar Minha paixão, eu te juro É pra vida inteira E você pode usar e abusar De amar Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um rossegano de amor Que não pode secar Minha paixão, eu te juro É pra vida inteira E você pode usar e abusar De amar E você pode E você pode usar e abusar Todo mundo pode VH De amar Amar Olha o seu vai pra mim Amar